Bom, aqui então nós temos o Santo Antônio e lá em cima, Santo Antônio, mas é o Santo Antônio de Cardigeno. Então, esse daqui é da Líbia, século XVI também, a Santa Bárbara, lá em cima o Atabaque, Agogô, que eles vão usar durante as missas, domingo, 9 da manhã, terça-feira, 6 da tarde, eles vão usando durante essas missas. Durante a semana não tem? Só na terça, 6 da tarde. É não, de manhã, não digo isso. Segunda-feira tem missa aqui, mas é dedicada aos espíritos, aos corpos que vão usar o Atabaque. Aqui as pessoas eram enterradas dentro da igreja, embaixo da igreja, do lado da igreja, aí surgiu a cólera. E aí pra iria enterrar as pessoas na espécie de 1855, e aí surgiram os cemitérios públicos. Então, hoje a pessoa roda, é o interno sem pé. Três anos depois, quatro anos, você tem que sair. A não ser que você tenha um mausolé, uma cripto.